Praia Rosane, pois é, foi um custo pra chegar até aqui. Acabamos de chegar, o pessoal aqui aproveita, claro, a beira da praia, mas também tem muita atividade. Aqui no calçadão, bem pertinho, fica o Sesc, que tem muitas atividades. E eu estou aqui com a Melissa, e lá no fundo vocês podem ver, ó, uma galera super animada. Gente, Melissa, isso, como é que acontece? Isso é todo dia aqui em Cidreira, né? Além de várias outras atividades, aqui em Cidreira, em especial, a partir das 8 horas da manhã, esse é o nosso público da ginástica, tanto de manhã quanto à tardinha, as atividades são das 8 da manhã até 7 horas da noite, mas sempre é um público muito alegre, aqui está a prova disso, né? E tem toda a idade, né? Eu vejo aí criança, vejo tio, tia, mãe, pai, vó. É, pra todas as idades, não tem problema, e participa a criança, vem com o neto, vem com o pai, e aqui em especial... De graça? Tudo, totalmente de graça. Até quando, Melissa? Até 28 de fevereiro. Tá ótimo! Super animação aqui em Cidreira, que dizem, é o Sesc mais animado, as atrações desse verão mais animada. E esse público que está aqui, ó, nos acompanhando o tempo inteiro, por isso a dificuldade chegar. Agora a gente chama o intervalo, Cris. Olha só que animação. Mas daqui a pouquinho nós voltamos de novo aqui de Cidreira. Rosélia, eu sou de campeonato! Amém! 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 Amém!